Se não está fácil pra ninguém, imagina pra Selminha. Azar no jogo, só acho no amor. Tô com azar em tudo, mano. Tô liso, tendo que segurar o do centro, a peteca, isso é uma pentecuda maneira mesmo, pra dar uma pentecada. Vou falar pra Luana e levar Selminha. Selminha tá falando mesmo a Selminha que eu conheço? Selminha tá numa fase boa. Que psicopata, hein, garoto? Ligando pra namorado uma hora dessas? O garoto tá trabalhando, eu vou arrumar um toço pra fazer, uma calcinha pra lavar. Até que uma herança inesperada iria mudar tudo. Você precisa cumprir o desafio de gastar 30 milhões de reais em 30 dias, sem acumular nada pra você. Daí sim, você poderá ficar com a minha fortuna de 300 milhões de reais. Tô rica. Adeus, vã. Adeus, ônibus lotado. Adeus, creme de cabelo ruim. Olha só lagosto, Luana. Camarão já tive acesso, mas lagosto nunca. Ai, me vê o salame? Fatia quantos pra senhora? Não, não fatia, não. Quero salame inteiro. Hoje eu vou dormir agarrada no salame. Seu amigo, a gente não ia no shopping. Vamos agora. Vai, Luana, foi dada a largada. Eu, hein. Prova do líder. Pega quanto mais puder, pega. Perdi mil dólares. Perdeu. Ele tinha 21 e vai ser menos. Perdeu. Tudo parecia estar dando certo, mas... Eu quero saber como é que eu tô indo. Tá super bem. Bem, bem, bem. Não tá, não. Tá legal e ponto, gente. Tá bom. Em cinco dias ela gastou quanto? 3 milhões, 477 mil, 998 reais e 37 centavos. Não deu nem um milhão por dia. Tá bem ruim. Não tô péssima. Se você continuar assim, você perdeu já. Eu não sei mais o que eu faço pra gastar dinheiro, gente. Reviravolta na disputa pela prefeitura do Rio. Selminha ou Aléria Silva surge como uma nova opção para o eleitor indeciso. A cidade está esculhambada, o trânsito caótico, não temos água, é uma roubalheira do cacete. Falar em roubalheira, eu vou falar uma coisa, não vou roubar você porque eu tô cheia da grana já. Qual o nome do candidato que tá aí na frente, hein, que eu vou dar uma surra nele. Eu não vou perder aqui o meu tempo falando de uma candidata que é uma mulamba. Mulher. Mulata. Me enrolei aqui. Me enrolei aqui. Ih, eu tô fazendo surf aqui pra pombar meu Insta. Fala um tema. Corrupção. Saúde. Educação. Porque você não viu quanto é o salário dos professores. Fazer. Não, 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 não. Agora, ninguém segura Selminha. Tô rica. Você é ou não é? Sei lá, você sabe como eu sei? Eu acho que eu sou meio qualquer coisa. Eu sou meio qualquer coisa também. Sou, sou meio qualquer coisa. Porque gay mesmo, gaysão, gays da xoila mesmo, eu não sou não. Mas meio qualquer coisa já abrange, né, aí eu acho que eu sou. Breve nos cinemas. Sensualizando no lixo. Sensualizando.